Música Boa noite caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre a Laudato Si, sobre um seminário que vai acontecer sobre a Laudato Si, a última encíclica do Papa Francisco, que é na verdade uma encíclica muito interessante, falar sobre a casa comum, falar sobre a nossa relação com a criação, falar a relação do homem com o meio ambiente, falar sobre a Amazônia, falar sobre, enfim, tantas coisas importantes, inclusive a nossa campanha da fraternidade desse ano, baseou-se bastante, porque fala sobre idiomas brasileiros, então é muito estudada e apresentada a encíclica do Papa Francisco. E também vamos falar sobre a Repan, que é a Rede Pan Amazônica, que também foi uma sugestão que surgiu, né, desde a encíclica Laudato Si. Nós estamos aqui com duas pessoas convidadas, que conhecem bem a encíclica, e também da CNBB, que vai explicar para nós sobre a Repan. Estamos com a presença do Padre Paulo Joanil, que é da Comissão Pastoral da Terra da CNBB Norte 2, que já esteve aqui conosco na estrela do nosso programa, o Padre Paulinho, pode me dizer, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar aqui nesta noite. Obrigado, é um prazer, é uma alegria colaborarmos como cristãos, como igreja, a olhar o planeta, o meio ambiente, como caso comum, dom da criação de Deus maravilhosa. Tá certo. Também estamos recebendo a Cristiane Araújo, que é secretária executiva da CNBB, do Regional Norte 2. Obrigado, Cristiane, seja bem-vinda ao Janela Aberta. Obrigada, o prazer é sempre meu representar a igreja, apresentar os nossos desafios que a gente tem no dia a dia, e é um prazer sempre estar aqui com vocês. Hoje a CNBB, a gente falou Regional Norte 2, o Regional Norte 2 hoje abrange quase estados, como é que funciona, a gente tem que entrar direto na Laudato Si, para a gente conhecer mais a CNBB. O que é o Regional Norte 2, Cristiane? O Regional Norte 2, ele abrange todo o estado do Pará e Amapá. Certo. Nós temos 14 dioceses e prelasias, e dentro desse regional é composto por essas dioceses e prelasias de todo o estado. E a Laudato Si deu uma, podemos dizer assim, uma reviravolta, podemos dizer, foi um sangue novo, eu acho, tanto que o Regional Norte 2, o da Amazônia é o Regional Norte 2, o Manaus e os outros estados é o Norte 1. É o 1, o 2 e o 3. O 1, o 2 e o 3. Então eu penso que esses regionais todos estudaram bastante, né, Padre Paulo, a Laudato Si. Qual é a importância da encíclica para a nossa região, Padre Paulo? A grande importância da encíclica é a voz profética e o compromisso profético e missionário do Papa Francisco. Ele tem um olhar com o Papa Paulo VI muito particular para esse bioma da Amazônia, porque aqui onde se dá um embate muito complicado com as realidades dos povos que aqui constroem esse bioma, onde está em jogo para toda a humanidade esse modelo econômico destruidor, devastador, como o próprio Papa fala na introdução da encíclica. E a igreja, todos nós cristãos, todas as pessoas humanas sensíveis ao meio ambiente, não tem como se esquivar, não tem como ser indiferente à situação que reinamos hoje, de destruição, vamos dizer assim, uma predominância de um modelo desenvolvimentista que não leva em conta a biodiversidade, a questão da água, das bacias hidrográficas, e muito menos as pessoas humanas que aqui vivem, sobretudo os povos indígenas e os povos quilombolas. Enfim, toda a humanidade, todos os povos que aqui residem já estão sofrendo o impacto dessa imposição do capital, assim como os cientistas denominam, sobre essa região da Amazônia. É um continente muito frágil, muito especial, que tem uma vocação para toda a humanidade e merece todo o cuidado, todo o respeito e, sobretudo, a nossa total responsabilidade no cuidado, no preservar, no cuidar, no recompor naquilo que for possível, como a proposta do Papa Francisco. O Papa Francisco chama de casa comum, a preocupação dele é de que a relação do homem com a criação valorize o respeito pela natureza e que é um aspecto teológico extremamente importante, porque se nós destruímos a criação, o homem também se perde. É um resgate que até muitos até não entenderam, porque a Laudato si caiu dentro de uma lógica diferenciada de encíclicas anteriores do papado, que vem de uma reflexão social, vem de uma reflexão mais ambiental, que não era comum a gente receber encíclicas assim. Mas, ao mesmo tempo, muito teológica e desafiadora. Quais os desafios que o senhor vê que o Papa Francisco trouxe com a Laudato si? Bom, ela tem esse enfoque profundamente teológico e também o enfoque do Magistério da Igreja. O Papa Francisco faz todo um levantamento das citações da doutrina social da Igreja, desde o Papa Leão XIII, depois o Papa Paulo VI, o Papa João Paulo II e o Bento XVI. Quer dizer, ele vai fazendo uma leitura como se fosse aquele varal que vai despendurando as peças para dizer que não tem uma nova no Magistério da Igreja. Aliás, tem citações aqui na encíclica muito contundentes do Papa Paulo VI e do Papa João Paulo II questionando esse tipo de situação que acontece no planeta. Então, os desafios, eles são históricos, de certa maneira. Eles são históricos. Só que nesse momento da atualidade que vive o planeta, as consequências têm sido muito alarmantes do ponto de vista científico, a questão das mudanças climáticas, a crise da água, a poluição, o lixo. Enfim, tudo está estreitamente interrelacionado, interconectado. Nada está fora de uma análise conjuntural de articulação de tudo aquilo que existe na casa comum. E esse termo casa comum é muito feliz, é muito bíblico. É muito bonito isso. É muito bonito porque a casa não é uma construção fria de material. A casa é lar e Deus criou o planeta como lar da humanidade, não de uma religião ou de outra, da humanidade. Então, toda a humanidade tem um compromisso de zelar dessa casa porque, como dizia o Papa Francisco, que recorda o Papa Paulo VI, tudo o que fizermos contra o meio ambiente, ele volta à pessoa humana. A pessoa humana será a primeira empaquetada e o Papa Celienta, os mais pobres são os mais empaquetados com a destruição do meio ambiente. Muito bem. Cristiane, a CNBB aqui no seu regional, depois da Laudato Si, antigamente vinha-se também com cursos. O que é que, com a Laudato Si, trouxe de novo, de desafios, de cursos, principalmente para preparar as comunidades e as dioceses para compreender melhor o conteúdo da encíclica? Bem, a gente é do regional, a gente está trabalhando muito com a campanha da fraternidade, que é um pouco do estudo da Laudato Si. Então, une os dois e a gente está levando isso para as dioceses, para as prelasias, a formação, o estudo de toda essa encíclica, de todos esses desafios que o Papa coloca para a gente, onde ele pede que nós sejamos corajosos, que nós sejamos dinâmicos em levar isso e proporcionar ao povo que não conhece, que não chegam nas bases, a encíclica ou um outro estudo. Então, a gente do Regional Norte 2, a gente tenta levar esse trabalho, divulgar, formar essas pessoas sobre a Laudato Si. E essa formação, ela se dá como? Vocês fazem cursos, as pessoas vêm à sede da CNBB, vocês preparam a gente de pastoral. Como é esse preparo que a igreja faz para que haja essa discussão, esse fomento de lideranças? A gente articula as pastorais, a gente faz as reuniões pastorais com todos os coordenadores, onde a gente discute o assunto. E isso é tirado dessas reuniões, de promover esses cursos, capacitar esses coordenadores de pastorais, para que eles levem à base. Então, o nosso trabalho é esse, é dar a estrutura para os coordenadores, para os voluntários, para todos os colaboradores que compõem o nosso regional. Padre Paulo, um dos desafios que a gente vê na encíclica, o Santo Padre coloca esse crescimento desmesurado que a gente vê nas cidades. E a gente percebe, por exemplo, na Amazônia, a questão das populações. A Amazônia é tão rica, mas ao mesmo tempo temos grandes centros populacionais dentro da nossa região e cidades muito pobres. Lugares onde não há, às vezes, condições de sobrevivência, sem saúde, sem educação, sem mínimas condições até de higiene, muita miséria. Esse contraste, como lidar com isso, Padre? O Papa Francisco, ele foi extremamente perspicaz, seguramente, não temos dúvida, ele estudou muito, ele foi assessorado por pessoas muito ligadas ao olhar para essa complexidade que é a casa comum, o planeta, mas sobretudo a Amazônia, para levantar essa questão que você coloca da urbanização desenfreada. A CNBB, na campanha da fraternidade, também repete essa citação da encíclica do Papa, onde se constata que 80% da população vive no mundo urbano. Mas não vive porque quis vir para cá, para as grandes cidades ou pequenas e médias cidades. De certa maneira, as pessoas foram empurradas, foram empurradas por vários mecanismos de ocupação dos seus territórios, vários mecanismos da ausência de condições mínimas de sobreviver no mundo rural, falta de condições mínimas de saúde escola na zona rural. Então, a população não quer ver seus filhos, os pais, sem saúde, sem educação, sem dignidade humana, e cai nessa, nós chamamos nessa cilada, que é migrar para a cidade. Isso é um fenômeno extremamente grave, injusto, que se deu ao longo dos últimos 40 anos, aqui, sobretudo na Amazônia. 40 anos atrás, era apenas 30% da população ocupava os centros urbanos. E a cidade não aguenta mais. Tudo se falta, as condições básicas e mínimas. O índice humano é baixíssimo. Nós conhecemos, por levantamento da CNBB, por exemplo, Marajó, vários municípios e todo o estado. O índice de desenvolvimento humano é baixíssimo. Não porque a Amazônia seja pobre, não porque o território seja pobre, ao contrário, mas essa riqueza, as riquezas naturais, as riquezas da floresta, ela foi usurpada, vai sendo usurpada para interesses minoritários do mundo, do capital que se implanta. Por exemplo, o Papa denuncia, é um absurdo destruir a floresta da Amazônia. Para que destruir a floresta? Para implantar o projeto da pecuária extensiva. Isso é um perigo para a humanidade. Outra coisa, para implantar os grandes projetos, como está chegando a soja, o eucalipto e a cana, ou a mineração. Isso é um mecanismo. O Papa questiona o tal do progresso. Ele cita tudo isso. Esse progresso que se arroga aí nos discursos dos poderosos, tem assim um sabor de uma incoerência profunda. É uma condição gravíssima. Como trazer progresso ou ter um progresso às custas de uma população empobrecida e o meio ambiente degradado? Isso não é progresso? Isso é uma loucura? Quer dizer, resumindo o Papa, esse modelo não tem coração, não tem sentimento, não tem alma, não tem fronteira. Tudo vale para esse modelo, para simplesmente o capital. É o lucro a todo custo. Desrespeitando a casa comum, desrespeitando a biodiversidade que o Papa denuncia, desrespeitando a vocação da Amazônia. A Amazônia tem uma vocação particular. Do solo, das suas bacias, da sua gente, das suas florestas e dos seus ares. Por exemplo, os rios aéreos, que aqui se produz para formar nuvem de chuva para o sul, tudo isso vai entrando assim numa guerra, num choque planetário do meio ambiente. Isso os cientistas têm alertado e o Papa foi muito sábio, repetindo, em utilizar os dados da ciência, da pesquisa séria, questionando a raiz desse modelo. A questão é atacar a raiz, a raiz. Então, para a igreja, para a doutrina do sol da igreja, para a palavra de Deus, desenvolvimento, sem levar em conta a prioridade que a pessoa humana não é desenvolvimento. E a casa que a pessoa humana vive, é a nossa casa comum, de todos. Então, a encíclica do Papa Francisco tem assim uma sabedoria ímpar, ímpar, maravilhosa, na abordagem da temática. Eu tenho encontrado com alguns professores aqui em Belém, da universidade, que quando me encontram, querem abraçar. Eles gostam de abraçar o Papa Francisco. Esse profetismo, assim a palavra resumida, que significa essa encíclica, Por isso, o papel da CNBB, de todas as postorais, todas as paróquias, é abraçar. Abraçar a encíclica e colocada em prática, porque é uma palavra da igreja, da pessoa do Papa Francisco. E trazer isso para a pastoral, né? Como trazer isso para as nossas novas formas também de evangelizar? Queria que vocês pensassem, para responder depois no próximo bloco, porque também isso acho que precisa ser conversado hoje nos nossos grupos de encontro, nas nossas catequeses, ser conteúdo também teológico e de fé. É isso? Mas a gente fala daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai para o nosso apoio cultural e volta daqui a pouquinho. Se não tem impacto, tem incidência. É verdade. Isso também é falar de transcendência. Nas minhas passagens, porque eu ando muito sobre isso, para repassar todas as postorais, a do dízimo, a catequese de criança, a da juventude, até a liturgia, a nossa liturgia da igreja. Vamos falar daqui a pouquinho como adaptar isso nas nossas catequeses, na nossa liturgia. Tá bom? TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a Laudato Si, sobre um seminário que vai ocorrer sobre a Laudato Si, agora em maio, sobre a Repan, mas esse primeiro bloco que a gente acabou falando mais sobre a Laudato Si. Eu quero até mostrar para vocês a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Todo mundo já leu, já sabe, de cor, né? Aqui em Cíclica Laudato Si, ó. Louvado seja o cântico de São Francisco, aquele canto maravilhoso, né? Louvado seja o canto de São Francisco, louvado seja o Senhor pela criação. É um canto estupendo de São Francisco e ele, então, tirou aquele primeiro verso, louvado seja o Senhor pela criação, que a criação representa o grande amor de Deus pelo homem. Então, quando a gente vê os rios, você vê a natureza, significa o amor de Deus pelo homem. Destruir a criação é uma ofensa a Deus, é destruir o homem. Então, teoricamente, é um resumo muito interessante. Eu perguntava no bloco anterior como é que a gente adapta, a gente pode adaptar essas questões da encíclica de uma maneira pastoral. Como é que a CNBB trabalha com isso, Cristiane? Essa adaptação desses conteúdos com cursos, para que a nossa catequese, a nossa pastoral possa incorporar esses conteúdos de uma forma mais fácil. Então, a gente abrange esse estudo na nossa catequese, nas nossas pastorais e organismos, levamos as bases, trabalhamos isso com todas as pastorais e tentamos fazer todo um trabalho de divulgação, que é muito importante. A gente percebe assim, que a Laudato Si, hoje, ela ainda não está muito aprofundada. As paróquias, elas precisam trabalhar isso em conjunto com as suas pastorais e precisa ser divulgado isso nas bases, nas dioceses, nas prelasias. Isso é todo um trabalho em conjunto, isso é toda uma dinâmica que a gente ainda está tentando fazer em todas as regiões aqui do Pará. A gente percebe também que a campanha da fraternidade, ela... Ajudou bastante, né? Isso, ela está ajudando... Ela tem uma penetração, uma capilaridade impressionante. Ela acaba unindo esse estudo, essa encíclica do Papa. E esse estudo que é levado para as bases, com as pastorais, ela acaba se juntando, esse conteúdo, com a questão da Laudato Si. Então, é só questão mesmo de se organizar e diferenciar uma coisa da outra. Trabalhar a encíclica do Papa, direcionando a campanha da fraternidade. Você queria saber o seguinte, a CNBB, por exemplo, vocês têm uma estrutura de auditório, de salas, de fornecer cursos. As pessoas vêm aqui para Belém, vocês preparam. Como é que funciona esse, em termos de organização da CNBB, esse regional, para que as pessoas possam compreender? Como é que funciona isso? Nós temos aqui no nosso regional da CNBB, anualmente, o encontro de multiplicadores. A gente reúne todo esse público-alvo, que são coordenadores de pastorais, leigos, leigas. E a gente reúne todo esse pessoal e faz a capacitação desse estudo. Esse estudo, ele é dialogado, ele é passado para todos esses coordenadores. E esses coordenadores levam para suas bases. São multiplicadores, então. São multiplicadores. A gente promove o encontro, que a gente chama encontro, não é um curso, é um encontro de multiplicadores a nível regional. E nesse encontro, eles levam e multiplicam nas suas bases. Esse encontro, ele é... enfim, deve ter alguém que é o dirigente. Quem são esses dirigentes? São bispos, são padres, religiosos, são leigos. Quem é a equipe formativa, vamos usar essa expressão? A CNBB, ela tem um grupo de assessores. Isso. Ela tem um grupo de assessores. Nós temos assessores nacionais e temos assessores regionais. Isso depende muito do assunto a ser discutido. Geralmente, os assessores vêm do nacional para promover, para multiplicar isso conosco. Quando são os assuntos regionais, a gente faz questão de trazer os nossos assessores regionais para promover, para multiplicar isso. Cartilho do Ipá. Muito bem. Mas não é só também da Laudato Si. Durante o ano inteiro, a CNBB tem cursos, é isso? Durante o ano inteiro, a gente não para. A nossa missão lá é evangelizar sempre, levar os assuntos a nível nacional, a nível regional. Tentar fazer com que as bases conheçam toda a história da igreja, o que está acontecendo. Tudo que dinamiza os regionais, até mesmo o regional da CNBB, que para a gente é favorável. E de onde surgiu o Repan, essa Rede Pan Amazônica? O que é isso? A Rede Pan Amazônica é uma rede que foi criada justamente para fazer esses seminários, executar esses seminários na região amazônica, nos regionais que compõem a Amazônia Legal. Ela vem para proporcionar, ela traz um conjunto de ideias e fortalecer iniciativas socioambientais da igreja. Onde ela traz propostas de iniciativas, de assuntos que dentro do nosso regional, dentro da nossa região, são mais clamosos, onde a gente tem uma luta constante. Então a Repan, ela veio para nos ajudar a fortalecer esse grito, o grito que nós temos aqui na Amazônia. Muito bem. Padre Paulo, a pergunta agora é para o senhor, como adaptar todas essas questões da Laudato Si numa questão pastoral? Porque acho que precisa hoje, né? Obviamente temos a doutrina, tudo, mas isso também faz parte da doutrina, isso faz parte de uma adaptação, questionar estes conteúdos tão importantes da Laudato Si, a nossa vida, como nós vivemos, essa corresponsabilidade que todos nós temos. Porque às vezes a gente fala, deixa eu só complementar, às vezes a gente reclama, às vezes dos grandes grupos, do capital, mas também quando a gente desrespeita o meio ambiente na nossa casa, joga o lixo na rua, isso também é uma consciência ambiental, isso faz parte também da nossa conversa na igreja. O senhor não concorda com isso? Plenamente, Ridel, porque as ações individuais, as ações pessoais, são sempre válidas, do cuidado, da prevenção da consciência. Mas o apelo da encíclica são as ações coletivas, do bairro, por cidades, nas periferias, na minha rua, dentro da minha casa. Porque sair desse pequeno mundinho que sou eu e traduzir, trasladar as minhas ações para fora, para a sociedade. Esse é o grande apelo da campanha da fraternidade, para que ela seja um instrumento, não só de consciência, mas de transformação. A palavra de ódeis, que a campanha seja transformadora. Agora, falando de nós como igreja que somos, nós não somos uma igreja, assim, alheia aos clamores da natureza, assim como a igreja não pode ser alheia aos clamores do povo. Esses dois clamores, é para nós clamor do Cristo, do alto da cruz. Cuidar da criação, cuidar da fisa, cuidar dos indefesos, é a obrigação primordial da nossa identidade cristã. Então, a nossa identidade eclesial, ela é profundamente fraterna. Tudo que ocorre no meio ambiente, ocorre dentro do nosso coração. Não podemos admitir uma espiritualidade divorciada da vida. Tudo é abraçado. Por isso, a gente repete muito nos, enquanto formação, todas as pastorais, desde a cantaquésia infantil, os movimentos, as liturgias, a pastoral do dízimo, de juventude, o terço dos homens, que está em toda a frente. Tem que haver uma ligação com as palavras do magistério da igreja. Não pode ser algo separado. Infelizmente, em alguns setores, se faz esse muro. Mas o Papa Francisco veio para construir pontes e não muros, né? Então, fazer essas pontes de interligação com essa situação do meio ambiente. Por isso, ele lembra aqui, em um dos capítulos, eu diria, sobre essa crítica dele do modelo de desenvolvimento. Para que apareçam novos modelos de progresso, nós precisamos converter o modelo de desenvolvimento global. e começamos com a nossa conversão ecológica, onde o Papa aqui sublinha a nossa conversão ecológica no espírito quaresmal. E ele diz, não é suficiente conciliar a meio termo, né? O cuidado da natureza com o ganho financeiro, ou a preservação do meio ambiente com o progresso. Neste campo, os meios termos são apenas um pequeno adiamento do colapso. É a palavra dura do Papa. Eu queria recordar, rapidamente, os capítulos que compõem a encíclica, que é maravilhosa. Pode falar. O primeiro capítulo, o Papa aborda o olhar para a realidade do planeta. O que está acontecendo com a nossa casa comum? É como se eu saísse da minha cadeira e fosse de uma andada na cozinha, na sala, no corredor, no pátio, no meu quintal, na minha roça. O olhar. O olhar. Pode ser um olhar de amor pela criação, como você dizia. O segundo capítulo é o Evangelho e a criação. Imediatamente, o Papa Francisco associa ao olhar do Evangelho, quer dizer, à prática de Jesus. Jesus nunca ficou alheio na indiferença diante de todos os problemas do seu tempo. E isso nos remede, hoje, o nosso olhar. O terceiro capítulo é a raiz humana da crise ecológica. E aqui o Papa, extremamente profundo, vai às raízes do que tem causado o desastre ambiental em todos os níveis. A água, o ar, as mudanças climáticas, os territórios. Toda essa concepção que ele chama também, numa homilia dele, de diabólica com relação à natureza. Só para explorar. Só o mecanismo explorador. E o quarto capítulo, ele apela para uma ecologia integral. Essa é a tônica do Papa Francisco. Tudo tem que estar interligado na integralidade. Tudo está ligado. E por isso a fé nossa, cristã, o nosso seguimento de Jesus como discípulo e missionário, não pode estar alheio das preocupações. E o último capítulo, lá é o penúltimo, algumas linhas de orientação e ação, que já falamos aqui, você fala muito nos encontros, desde o diálogo interpessoal com as entidades ambientalistas, com a ciência, com outras igrejas. E o último capítulo, sobre a educação e espiritualidade ecológicas. É um capítulo belíssimo, de uma inspiração... Espiritualidade ecológica. E dá vontade de fazer um retiro de 40 dias sobre o capítulo 6 da Louvado 6, encíclica, educação e espiritualidade ecológica. Olha que bonito. É belíssimo. É uma inspiração ímpar. Por isso nós... Eu acho que diga uma coisa nova, a gente não está acostumado a ouvir sobre essas coisas. Espiritualidade ecológica não é comum. A gente fala de uma espiritualidade assim, vamos dizer assim, com outros títulos, espiritualidade de Nasciana, de Santa Tereza, mas espiritualidade ecológica, como pecado ecológico. E o Papa, então, nos faz voltar ao essencial da nossa vida, da nossa vocação e da vocação da nossa casa com relação à pessoa humana. É curioso, porque o Santo Padre fala algo que nos faz refletir, porque normalmente a gente até escuta essa questão do mercado global. Mesmo que não somos formados em economia, pelo menos eu não tenho de formação em economia, mas a gente ouve muito isso, a necessidade da globalização. Globalização... Mas o Santo Padre coloca, e muita gente até pensa, o Papa não é contra o desenvolvimento, não é contra a questão de trabalhar mais a natureza para o sustento do homem, desde que não seja o contrário, uma destruição. Me lembro sempre de fazer aqueles programas sobre a Ruan Dorothy, era o trabalho, que era o desenvolvimento sustentável, que ela trabalhava com isso, a não destruição. Porque às vezes a gente escuta isso, tem que ser aquela questão bem neoliberal mesmo de tirar, isso é importante, né? E extrair até o máximo, mesmo que isso vá tirar a vida do homem. É uma coisa meio importante que a gente precisa pensar, né? O Papa está preocupado mesmo que o homem não seja destruído. Olha, a ligação que o Papa Francisco faz da criação com a Eucaristia, eu fiquei profundamente maravilhado, em silêncio muitas horas ao ler isso aqui, ele dizendo, né? Que no apogeu do mistério da encarnação, o Senhor quer chegar no nosso íntimo, através de um pedaço da matéria, que é o pedaço do pão, é o trigo, né? Amassado, não faz de cima, mas de dentro, para podermos encontrá-lo em nosso próprio mundo. A Eucaristia, na Eucaristia, já está realizada a plenitude, sendo o centro vital do universo, centro transbordante de amor e de vida sem fim, unido ao Filho encarnado, presente na Eucaristia, todo o cosmos dá graças a Deus. Com efeito, a Eucaristia é por si mesma um ato de amor cósmico. Que coisa maravilhosa! Então, ele vai descrevendo, assim, com esse amor profundo, para nos abrir os nossos olhos. Por isso, nós gostaríamos, como igreja, como discípulos de Jesus, como apaixonados pela pessoa, pelo testemunho do Papa Francisco, incentivar todos os cristãos, da Arquia de Assédio de Belém, do nosso regional, a debruçar na encíclica. Eu tenho andado em muitas paróquias, raramente vejo a exposição à encíclica do Papa Francisco. A gente vê muito santinho, imagens, até telha, alusiva ao santo, uma santa. E a encíclica do Papa Francisco é uma ausência total na Arquia de Alcésia. Então, é um fenômeno, é um termômetro que indica alguma coisa. Por isso, o nosso apelo é abraçar isso. Não por obrigação, mas por vocação, por amor, por paixão. Se temos paixão pela Casa Comum, pelo projeto Reino de Deus, então a gente abraça, sem medo, e arriscar, como o Papa nos pede. E somos abençoados nessa caminhada. Há uma outra coisa que acho que seria interessante antes de chamar o nosso apoio. A gente percebe que o estudo ele não é levado para o conhecimento de muitos. Ele fica muito restrito. O público fica muito restrito à questão dos... Não somente ao audato si, mas a gente observa que a maioria dos estudos, das encíclicas que já saíram, não chegam nas bases, nas comunidades. É difícil. E esse é um trabalho nosso, árduo, que a gente está tentando mudar isso e tentando levar isso para que todos tenham o conhecimento. De trazer mais multiplicadores, de fazer com que o conhecimento se dissipe mais. Isso, isso, isso. O nosso público, geralmente, de multiplicadores, ele diferencia muito pouco. Geralmente, o público é o mesmo. O coordenador, ele sempre é o mesmo da sua diocese, da sua comunidade. É muito raro, assim, haver mudanças. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque, em geral, é importante que haja mudança. Porque os líderes precisam mudar. Isso. Quando há uma pessoa só, isso quer dizer que não está tendo um trabalho de mudança. Porque aí o que acontece? Geralmente, esse coordenador que participa desse encontro de multiplicadores, ele tem X tarefas a fazer. Exato. Ele tem N estudos a passar para a sua base. E acaba que uma delas é esquecida. Entendeu? Não, eu não entendi. Fico pensando, né? Fico pensando que como é que a gente pode aumentar e melhorar. É, faz parte dos desafios. Eu acho que outro desafio, a gente pode fazer um janela sobre isso, os desafios pastorais da Amazônia. É isso, padre? Eu acho que seria interessante. E isso, como documento da CNBB, Igreja de Leigos e Leigas, né? Igreja de Leigos e Leigas, é verdade. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais diretamente sobre o seminário que vai ocorrer em Castanhal, de 19 a 21 de maio, especificamente sobre Laudato Si. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo a Cristiane Araújo, que é a secretária executiva da CNBB, e o padre Paulo Jonil, que é da Comissão Pastoral da Terra da CNBB, para falar sobre o seminário da Laudato Si, que vai ocorrer agora, de 19 a 21 de maio, e já explicaram para nós um pouco sobre Laudato Si, e está sendo organizado pela Regional Norte da CNBB, um seminário. Vai ocorrer em Castanhal, é isso? Em Castanhal, no Senóbio. No Senóbio. Cristiane, explique para nós onde vai ser em Castanhal, no Senóbio. Como é que foi pensado esse seminário? Então, a nossa metodologia do seminário é fazer uma abertura na Catedral de Castanhal, aberta ao público, uma abertura onde a gente vai apresentar a Laudato Si, primeiramente, nós vamos apresentar a Laudato Si, convidamos Dom Cláudio Hummes para participar. Ah, mas vim Dom Cláudio? Sim, nós fizemos o convite a ele, a presidência do regional, e os bispos das dioceses e prelasias que estão inclusos no seminário, porque o seminário em si vai abranger somente sete dioceses e prelasias aqui da nossa região, porque nós já tivemos outros seminários que foi sediado em Marabá e outro em Macapá. Então, esse seminário ele vai ser a nível regional sediado em Belém, na verdade, sediado em Castanhal, na diocese de Castanhal, mas na região metropolitana, da região... Para atingir a região metropolitana. Isso, para atingir. Então, a nossa metodologia é atender o número máximo de pessoas, de 100 pessoas. Essas pessoas, elas estão... Nós fizemos uma divisão por arquidioceses, dioceses e prelasias, que seriam 15 pessoas convidadas de cada dessas dioceses. E... O público-alvo, que a gente colocou muito bem esclarecido, são representantes dos provos tradicionais da região, que a gente vai tentar levar os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas... Os indígenas, estou vendo aqui. Então, esse é o nosso público-alvo do seminário. Que vai vir uma tribuna livre. Isso. Nós vamos fazer uma tribuna livre, nós vamos ter uma professora, doutora da UFPA, que é a Paula Arruda, vai fazer uma análise de conjuntura... Sobre a situação destas populações? Sobre a situação de cada região, de cada diocese e prelasia. Então, a nossa organização é assim, nós estamos levantando duas propostas de cada diocese e prelasia para levar o seminário. Dentre essas duas propostas de cada diocese e prelasia, nós vamos escolher no final uma que vai ser o nosso clamor e o nosso desafio anual. Nós vamos apresentar a Repan, que é a Rede Pan Amazônica, a proposta dos clamores, dos desafios dentro dessas dioceses e prelasias e vamos discutir lá, fazer um debate para que saia uma carta compromisso onde todos vão trabalhar em cima dessa proposta, num regional. Essa proposta também é para ser debatido nas dioceses, é isso? Como ser debatido na diocese? A situação dessas populações? Como é que ficou? Como é que vai ser? Não entendi bem. Não, as propostas vão ser assim. como os integrantes dessa comissão regional de organização do seminário são pessoas que estão na luta, nos desafios da sua região, então eles já têm as duas propostas que eles acham que dentro da região deles são as que mais têm dificuldades em serem resolvidas. Tipo, a região do Marajó que vai trazer a questão dos ribeirinhos, a região metropolitana de Belém que vai falar sobre a questão urbana ou o tráfico de pessoas, entendeu? Então, cada arquidiocese de prelazia dessas vão apresentar duas propostas e nós, dentro da comissão, vamos chegar a uma proposta final. Muito bem. E estou vendo que muita gente vai participar, tem um caso Verzelete, Dom Bernardo e Johannes, Dom Claudio Umes que vem, ele vem com a palavra da presidência da Repan, o convidado, outros também, o Padre Cid vai falar sobre a atuação da igreja na Amazônia, esse enfrentamento todo, a professora Paula Arruda, enfim, as pessoas podem participar, podem se inscrever ou é um público fechado? Então, como eu lhe falei, a gente tem um público-alvo, né? Então, são 15 pessoas de cada diocese e prelasia. Então, essas inscrições, elas estão sendo feitas nas dioceses e nas suas prelasias com os seus coordenadores de pastorais. Eles estão fazendo um pequeno levantamento de qual público dessas dioceses e prelasias podem participar deste seminário. um público onde possa se discutir todas essas questões, um público onde tenha um conhecimento da realidade da sua região. Então, é esse público que a gente está chamando para participar dos seminários. A gente fez o convite às universidades, que são os estudantes, que trabalham muito com esses desafios, que estudam tudo isso. os leigos que também trabalham nas suas bases, que compõem uma pastoral, um projeto em cima de um desafio desse. Então, esse é o público que a gente espera no seminário. Quem quiser entrar em contato com a Cristiane lá na CNBB, vou dar logo o telefone porque já fica mais fácil entrar em contato acerca também deste seminário. é o 982-39-8743, está aí embaixo. 982-39-8743, aqui para você anotar. Fica fácil de conhecer mais sobre o seminário, conhecer mais sobre o Regional Norte da CNBB. E também tem essa cartilha que eles trouxeram aqui, Laudato Si, é uma cartilha que eu pedi para o Alexandre mostrar aqui para nós. Uma cartilha muito interessante, é um material da CNBB, que eu vou mostrar que ela é meio, ela tem umas perguntas e respostas. Vem com um CD. Ela vem com um CD, umas perguntas e respostas. Ela não é vendida, não é, Cristiane? Ela é uma cartilha que é entregue para os meios de comunicação. Como é? Explique para nós um pouco disso. Esse foi um trabalho da CNBB nacional, junto com a Comissão Nacional da Repan e as edições CNBB. É uma publicação, na verdade, das edições. Então, esse trabalho, ele foi feito para divulgar nas bases, no setor de comunicação. É uma cartilha de um bate-papo. São perguntas e respostas que compõem um CD também, muito bom. Tem uns slides onde você aprende mais a conhecer o estudo, a encíclica do Papa. Junto desse CD, também tem o objetivo, a construção de todo esse trabalho feito. Então, é muito interessante. Infelizmente, a gente tem um número reduzido desse material, porque ele foi disponibilizado para a gente, para o setor de comunicação, para ser divulgado, para ser estudado. Infelizmente, é um trabalho que foi reduzido no nosso regional. Vou mostrar, Alexandre, também esse cartaz, o Seminário Laudato Si. Vai ocorrer... Não tem mais. Alexandre, esse Laudato Si, o Seminário, alguém que quiser esse cartaz pode pegar lá na CNBB? Qual é a sede da CNBB aqui em Belém? Por favor, fica onde? A sede da CNBB aqui em Belém fica na Travessa Barão do Triunfo, número 3151, entre Rômulo Maiorana e Almirante Barroso. Então, esse cartaz, ele foi construído para ser divulgado nas paróquias. A gente tem uma barrinha branca embaixo dele, que é onde a gente coloca o dia do seminário, para as pessoas ficarem sabendo que vai ocorrer o seminário em tal dia, em tal local. Muito bem. E o telefone, de novo, isso é só para que você está me perguntando, 982-39-8743. 982-39-8743, é o telefone de contato, que você pode entrar em contato com a Cristiane lá da CNBB e falar sobre o seminário que vai ocorrer de 19 a 21 de maio, agora de 2017, lá em Castanhal, no C9, mas a abertura vai ser lá na Catedral de Castanhal, vai ser tudo muito solene. Padre Paulo, temos só um pouquinho de tempo, mas eu queria que o senhor falasse rapidinho sobre essa questão das populações, é interessante, os indígenas, os quilombolas, se a gente não toca nisso, as populações urbanas da Amazônia, às vezes, há pessoas que ficam tão presas na cidade que pensam que isso é só da época de 1500, não é verdade? Eu penso que essas populações não existem mais. Se não tocarmos nessa temática, é não tocar em nós mesmos, é não tocar na pessoa de Cristo, chagado nessas pessoas, é toda uma história acumulada aí de perca de territórios, de violações de direitos, de genocídio, arquitetado pelo poder, é um grito mais do que de alerta, sobretudo da consciência nossa cristã. Abraçar a causa dos povos originários, dos povos tradicionais, são os mais vulneráveis. é o rosto de Cristo que está sendo de novo crucificado. Toda essa mudança que houve no ano passado da legislação arquitetada pela bancada ruralista no Congresso, é a perca de direitos conquistados pela Constituição. Os quilombolas idem, os ribeirinhos idem, os camponês idem. Então, são quatro populações que merecem de todos nós, da igreja e da sociedade, a maior atenção, aliás, a prioritária atenção nesse momento, que são os que estão mais na linha de perca de direitos constitucionais. Os povos indígenas, quilombolas, os ribeirinhos e os camponês no estado do Pará, sobretudo, que conhecemos muito bem. Mas eu gostaria de expressar também que o Regional Norte 2 tem um instituto de pastoral que tem 45 anos aqui na Amazônia. É verdade. É o IPAR. O IPAR. todas as campanhas da fraternidade debruça-se com todo o seu corpo de assessores sobre o tema. E, para dizer uma coisa, assim, muito esperançosa, foram 28 mil exemplares da cartilha da CEF 2017, onde tem os temas, assim, resumidos do estudo nas bases, nas famílias, na catequese, nos movimentos. E a via sacra da fraternidade, a via sacra baseada na encíclica do Papa Francisco. Então, é um instrumento que, graças a Deus, este ano, pelo menos aqui na região da Arquidistia de Belém, foi muito bem abraçada. E todas as dioceses da região. Tradicionalmente, o IPAR tem sido essa ferramenta eclesial da evangelização da nossa igreja para propiciar essas ferramentas da consciência cristã a respeito do tema. Mas não esqueçamos, jamais, como o Papa apela, não esqueçamos os pobres. Não esqueçamos o grito dos pobres. O Papa disse isso para o Dom Cláudio, né? Quando você vai na mesa da Sagrada Eucaristia, que comunda o corpo santo de Jesus, tem que também comungar o Cristo chagado. Estamos aí na quaresma, a Semana Santa, ao vivenciar esse clima todo da quaresma, da Semana Santa, que possamos fazer essa comunhão abraçando a campanha da fraternidade com a encíclica louvado seja. Quer dizer, comungar Jesus, seu projeto do reino, a sua causa, a sua missão, o seu amor infinito é abraçar aqueles que ele sempre abraçou, os deserdados, os machucados da beira dos caminhos. E aqui, os machucados da beira do caminho, os excluídos são os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os camponês, sobretudo. E também a juventude pobre negra da periferia. Esse clamor horrível que é o extermínio da juventude pobre negra da periferia. Sem esquecer também outro crime ambiental que está também na encíclica, o Papa não sabia disso, que é o crime do lixo. A nossa manifestação da população de Belém, Marituba, Nené, contra o lixão, é um grito da campanha da fraternidade. Já é a campanha da fraternidade em ação. Foi maravilhoso aquela manifestação. Que bom que a gente pode fazer um programa assim, né? Que fale sobre a vida, que fale sobre Deus, que fale sobre as coisas que nos atingem. É isso mesmo, é a teologia atual. Muito bem, muito obrigado pelo programa que vocês nos proporcionaram hoje. Obrigada a você. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Então, sobre o seminário Laudato Si, eu espero que todos que houverem interesse participem, vá, vá apreciar esse belo momento que nós vamos proporcionar lá a todos. Vai ser uma discussão muito bonita, né? Vai ser um levantamento de desafios, de clamores muito bonito. Vamos levantar a realidade da nossa região e com a missão evangelizadora que nós temos aqui nessa região, vamos em frente que tudo vai dar certo. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. A casa comum é dom de Deus. Nada que existe na criação são objetos anônimos, sem alma, sem vida. Tudo é dom de Deus a serviço da pessoa humana. Não para que a pessoa humana usurpa desse meio, dessa maravilha que são os bens e a criação, mas utilize com mais profunda responsabilidade para o bem de toda a humanidade. Então, o compromisso com Arias Mal é o abraço da conversão ecológica. Não existe conversão a Deus, a Jesus, sem a conversão ecológica. Isso está no coração da encíclica e da campanha da fraternidade. E que assim seja o nosso grande momento de abraçar a vida de Jesus até a sua ressurreição, a vitória. Viva a Páscoa! Obrigado. Obrigado a vocês mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.